O que Tolkien realmente pensava sobre como deveriam ser feitas as traduções de suas obras? Michael Vann e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos a um novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitura e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso ao conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Chegou a hora de trazer para este quadro do TT uma discussão muito interessante, a que tenho sempre feito referência na introdução de todos os vídeos, o trabalho dos tradutores e o que o Tolkien realmente pensava a respeito. Há muita desinformação e opiniões equivocadas por aí sobre se essa ou aquela tradução de um termo ou nome na obra do professor seria adequada. Muita gente se prende a uma questão de mero gosto pessoal, temperado com uma dose significativa de apego ou nostalgia por alguma edição que leram quando eram mais jovens. Se tomarmos O Senhor dos Anéis como exemplo para essa análise, no Brasil as pessoas puderam ter acesso a quatro versões bem distintas em português. Na década de 70, tivemos as traduções não autorizadas da extinta editora Arte Nova em seis volumes, com nomes pitorescos como A Terra Mágica, para a primeira metade de A Sociedade do Anel, ou O Cerco de Gondor, para o começo de O Retorno do Rei. Eram as aventuras de Frodo Bolsin, Sam Pacolé, Pipinho Tuque e Meirinho Brandebuck, que, instados pelo mago Gandalfo, acabam encontrando no pônei empinado o chefe dos vagamundos, Caminheiro. Acho que não preciso comentar muito a respeito, né? Muitos nos anos 80 e começo dos anos 90 conheceram O Senhor dos Anéis a partir da versão portuguesa da editora Europa América. Eu mesmo comecei a ler dessa forma, em que Aragorn, que conhecemos atualmente como Passo Largo, não era o Caminheiro da Arte Nova, mas Passo de Gigante. E os hobbits, se pudessem, nunca pulavam o segundo pequeno almoço. Aqui na miniatura, e com o link na descrição logo abaixo, temos um vídeo interessantíssimo da Inês, nos mostrando essas edições portuguesas. A partir daí, a maioria conhece a história. Em meados dos anos 90, tivemos a tradução da Martins Fontes, da Lenita Rimoli Esteves e do Almirio Pizeta, com a consultoria do nosso mestre Ronald Kiermsi. Primeira vez que tivemos a felicidade de ter um ávido leitor da obra do Tolkien e especialista no assunto, sendo consultado durante a edição de uma tradução. Mais sobre as diversas edições da WMF, neste vídeo aqui acima, também com o link na descrição. Com a obra do Tolkien no Brasil vindo para a sua atual casa, ligada à editora inglesa HarperCollins, detentora dos direitos da publicação nos originais, encontramos a quarta encarnação dos livros entre nós, brasileiros. No vídeo acima, que recomendo que todos assistam com especial atenção, o César entrevistou o Conselho de Tradução, formado pela editora, composto não só de exímios tradutores, mas, acima de tudo, grandes fãs e estudiosos de Tolkien já de longa data. Com tantas traduções e tanta gente, às vezes, criando polêmicas sobre se determinada tradução é melhor ou pior, ou sequer correta, muitos perdem perspectiva de algo primordial, o que o próprio Tolkien pensava a respeito. Afinal, ele era um habilidoso artífice das palavras, que passava anos ou até décadas, até chegar na forma final de algumas passagens, tendo criado diversos idiomas mais ou menos complexos, muitas vezes só para ter em mente a etimologia de nomes de pessoas e locais mencionados, apenas um punhado de vezes, se muito. Além disso, até por ser sua profissão, ele próprio era um tradutor muito consciente dessa arte. Então, o que Tolkien de fato pensava sobre as traduções de suas obras para as outras línguas? Quando começaram a sair as primeiras traduções de O Senhor dos Anéis, o professor ficou bem contrariado com a forma como vinham sendo feitas. A respeito da primeira tradução para o holandês, em 1956, que teve o título bizarro de In de Ban van der Ring, sob o feitiço do anel, Tolkien escreveu uma carta bem chateada a seu editor, Rainer Ahnman. Em princípio, oponho-me de toda maneira, tão fortemente quanto possível, à tradução da nomenclatura, mesmo por uma pessoa competente. Pergunto-me por que um tradutor deva considerar-se requisitado ou no direito de fazer qualquer coisa semelhante? O fato de este ser um mundo imaginário não lhe dá qualquer direito de remodelá-lo de acordo com o seu gosto, mesmo que ele pudesse, em poucos meses, criar uma nova estrutura coerente que levei anos para desenvolver. Nesse primeiro momento, ele acreditava que o ideal seria mexer o mínimo possível nos mapas e nomenclaturas, e talvez criar um glossário ao final explicando o significado e origem de nomes de pessoas e locais. Apesar de ter trocado muitas cartas com os editores holandeses, ele não os conseguiu convencer a contento. Pouco tempo depois, em 1957, ele ficou ainda mais irritado e contrariado com a tradução sueca, sugerindo que o tradutor responsável pela tradução sueca de Hobbit, que não agradou o professor de maneira alguma, não tinha muita habilidade e nem sequer tinha consultado os apêndices. Ele chegou a sugerir que, dali em diante, ele fosse consultado antes que as traduções mais distorcidas começassem a aparecer. Espero que possa ser arranjado, se e quando quaisquer outras traduções sejam negociadas, que eu seja consultado em um estágio inicial. Afinal de contas, não cobro nada e posso poupar ao tradutor uma boa quantidade de tempo e confusão. E se consultado em um estágio inicial, minhas observações parecerão menos como meras críticas rabugentas. Nos anos seguintes, vendo essa necessidade, ele começou a trabalhar junto com a editora em um glossário de nomes e locais, projeto que não avulsou muito com o passar do tempo. Finalmente, entre dezembro de 1966 e janeiro de 67, ao se deparar com questões controversas nas propostas de tradução para o alemão e o dinamarquês, ele decidiu finalmente compilar um comentário sobre os nomes em O Senhor dos Anéis, com explicações, etimologias e sugestões para os tradutores, em especial de línguas germânicas e nórdicas. Esse texto, manuscrito depois datilografado por sua secretária, Phyllis Jenkinson, passou a ser então fotocopiado e enviado pela editora para todos os tradutores dos livros, até que após sua morte foi compilado e editado por Christopher Tolkien e publicado na coletânea de 1975 A Tolkien Compass, que traduziríamos literalmente como uma bússola para Tolkien. O texto, que ali recebeu o título de Guia para os Nomes em O Senhor dos Anéis, só apareceu na primeira edição deste livro e, por questões com spoiler do professor, teve de ser retirado das impressões seguintes. Depois disso, só em 2005, o casal de tolkienistas Wendy Hammond e Christina Skull, mais sobre eles nesses dois vídeos aqui em cima, incluindo uma incrível entrevista que eles deram aqui para o Tolkien Talk, obtiveram a autorização do Tolkien Estate para analisarem o manuscrito original a fundo e publicaram uma versão mais detalhada do Guia em seu The Lord of the Rings, A Reader's Companion, desta vez com o título Nomenclatura de O Senhor dos Anéis. Como esse texto escrito por Tolkien para os seus tradutores é muito detalhado e complexo, com mais de 30 páginas na edição mais recente, vamos dividir nossa explicação a seu respeito em diversos vídeos, ao longo de muitos episódios aqui do quadro TT Languages. E, para não perdermos o foco nos outros temas que normalmente abordamos, iremos intercalar os episódios sobre o Guia para os Nomes com outros vídeos a respeito de frases e passagens de idiomas inventados para o professor, como temos feito desde o início. Neste primeiro vídeo, além dessa introdução que fizemos sobre a história desse texto, falaremos ainda um pouco sobre os principais pilares da proposta de Tolkien para seus tradutores. cuidadosamente pensada por ele por mais de uma década até praticamente o final de sua vida. E mostraremos alguns verbetes do Guia como exemplo do que analisaremos em mais detalhes nos episódios futuros dessa série de vídeos. Tolkien propunha que seus tradutores primeiro se debruçassem sobre o apêndice F, que discorre sobre os idiomas e sua teoria da tradução. Tolkien seria no seu livro Ele próprio um tradutor do livro vermelho da marca ocidental, em que o inglês representaria a língua comum da época retratada. Idioma esse que deveria ser substituído pela língua da tradução a ser feita em cada país. Muitos dos nomes de pessoas, coisas e locais na língua comum eram traduções muito bem pensadas pelos autores do livro vermelho para nomes originalmente em élfico, que muitas vezes também aparecem no livro. Essas traduções vertidas para o inglês pelo Tolkien tradutor muitas vezes possuem um sentido transparente ao leitor, mesmo que às vezes com um ar mais arcaico, e devem ser igualmente compreensíveis para os leitores em outras línguas. Um exemplo claríssimo disso a que Tolkien dá bastante destaque é a morada de Elrond, meu elfo. Em élfico cinzento chamava-se Imladris ou Imladrist, em inglês Rivendell. Vejamos o verbete correspondente em inglês e na minha tradução para o português. Rivendell, cloven-dell. Common speech translation of Imladrist, deep dale of the cleft. Translate by sense or retain a scene's best. The Dutch version retains the name Rivendell. The Swedish version has Vatnadal, which is incorrect and suggests that the translator thought Rivendell was related to river. Rivendell. Vale partido. Tradução na língua comum de Imladrist, vale profundo da fenda. Traduza pelo sentido ou mantenha como pareça melhor. A versão holandesa mantém o nome Rivendell. A versão sueca traz Vatnadal, que é incorreta e sugere que o tradutor achava que Rivendell tinha alguma relação com River, Rio. Traduza pelo sentido, diz Tolkien. E assim foi feito, tanto na tradução da Martins Fontes, quanto na da HarperCollins Brasil. Valfenda. Um termo único, composto de uma referência a um vale e a fenda que caracteriza sua topografia. Na tradução portuguesa da Europa América, a que nos referimos antes, eles decidiram manter Rivendell. O guia traz três sessões. Pessoas, povos e criaturas. Lugares e coisas. A primeira é a mais extensa e mostra que, apesar do que reclamam muitos, Tolkien queria que vários dos nomes pessoais de seus personagens fossem devidamente traduzidos para a língua de seus leitores. Ele explica a origem dos nomes, suas etimologias, se devem trazer algum ar mais antigo ou arcaico em sua forma e, se ele julgar adequado, quando não deviam ser traduzidos. Exemplos. Em vários verbetes, ele simplesmente determina, traduza ou traduza pelo sentido. Goldberry, pelo sentido, ficou frutadouro. Grey Company, companhia cinzenta. Grey Pilgrim, outra cunha de Gandalf, tradução de Mithrandir, deve ser traduzido segundo o seu sentido na língua de tradução. Em português, peregrino cinzento. Em outros verbetes, ele discorre sobre a etimologia da palavra e que, ao ser traduzida, nuances dialetais ou arcaísmos possam ser aproveitados. Por exemplo, a aranha que Frodo e Sam encontram no final de Duas Torres. Shelob. Those sounds, I think, a suitable name for the spider in some foreign orcish tongue. It is actually composed of she and lob, a dialectal English word for spider. Compare The Hobbit, chapter 8. The Dutch version retains Shelob, but the Swedish has the rather feeble hon monstret, Shelob. Apesar de soar, na minha opinião, como um nome apropriado para a aranha, em alguma língua estrangeira órquica, ele, na verdade, é um composto de she e lob, uma palavra dialetal em inglês para aranha. Compare com The Hobbit, capítulo 8. A versão holandesa mantém Shelob, mas a sueca traz a deveras fraca hon monstret. Hon é ela, em sueco, e monstret é o monstro. Mantendo o elemento ela, e uma palavra um pouco arcaica, mas ainda assim que seja entendida, no Brasil temos laracna. Na Europa América, mais uma vez, mantiveram Shelob, contrariando a orientação de Tolkien de que o termo deveria ser compreensível aos leitores. Para essa parte 1 da análise desse texto, eu acho que já é suficiente. Nos episódios seguintes, traremos bastantes exemplos das orientações de Tolkien e do nível de detalhes a que ele chegou para manter o controle fino sobre a qualidade das traduções de suas obras, razão pela qual devemos sempre agradecer por termos os livros atualmente em mãos tão competentes que levam a sério os desejos do autor mesmo que isso tenha lhes rendido alguma dor de cabeça com haters por aí. Vale a pena relembrar mais uma vez que o próximo capítulo dessa análise não sairá na semana que vem. Intercalaremos com outros tetelanguages, com frases nas línguas dos elfos, homens e anãos, pois há uma infinidade delas ainda para debatermos aqui. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifique de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber, antes de todos, as novidades do Talking Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte, na Mária. Mária.